Com Pozinhos de Perlimpimpim, a história vai começar assim. O meu nome é... Era uma vez uma menina com um nome diferente. Vais querê-la no coração, guardá-la para sempre. Vem comigo descobrir este nome de encantar, junto ao sol, o mar, o vento e uma abelha ou duas, a voar. É de verde de verdade, esta semente de amor, numa árvore plantada na primavera em flor. Quando nasce uma criança em Portugal, ou no botão, este é o primeiro nome que terás gravado no coração. Um nome generoso ao hospital gosta de ir pintar as paredes de cores e fazer os meninos sorrir. Uma flor que vem espreitar entre pedra e cimento é o nome a crescer que conforta bem cá dentro. Um olhar e um abraço entre um avô e um neto. Aí tens mais uma pista para este nome secreto. Não pergunto aos crescidos. Esquecem sempre esta dança. Este nome canta e brinca. E até rima com criança. Com o sol ficas feliz, triste ao ver chover, mas junta os dois e verás-se. Um arco-íris a nascer. Vitória, vitória. Acabou-se a história.